Oi gente, tudo bem? Tô de volta e no vídeo de hoje, como vocês viram aí, é top melhores vitaminas que aceleram o crescimento capilar, tá? São 5 vitaminas, as melhores, então se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Durante o ano passado eu tomei várias vitaminas que aceleram o crescimento capilar e fazem a nutrição do fio e eu resenhei pra vocês as que eu gostei e hoje eu vou falar pra vocês as que mais deram resultado, as que mais é legal pra tomar, tá bom? Bom gente, eu já quero te convidar você a se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, clique em inscrever-se aqui embaixo, tá? Pra você poder receber aí as novidades dos vídeos novos, você já clica nesse sininho que o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui. Se você é novo, rolou vários vídeos de top, top progressiva, top butox, top máscaras que baixam a raiz alta, vários gente, vários, tem muitos aí, eu vou deixar alguns listados aqui pra vocês. No final do vídeo vocês cliquem aqui no card pra conferir, tá bom? Muita informação legal. Então, a vitamina, ela ajuda em quê? A fazer com que o teu cabelo cresça mais rápido. Varia os valores, tá? De cada cidade também tem diferença. Bom, então vamos lá começar o top vitaminas que crescem o cabelo mais rápido. A primeira vitamina de todos que eu já tomei que deu o melhor resultado de crescimento foi a Makeup Ré. Essa também é a mais cara. Na minha cidade eu achei ela, da última vez que eu tomei, de R$99,00. Mas varia de cidade pra cidade o valor e às vezes pela internet você pode achar um pouco mais barato. Mas ultimamente eu não achei, tava super caro. E, gente, o Makeup Ré é uma fórmula que, no caso, o Levitam Ré, a nossa segunda melhor vitamina, é exatamente a mesma fórmula do Makeup Ré. Então, os dois dão um resultado muito bom. Porém, o Makeup Ré dá um resultado mais rápido do que a do Levitam Ré. Então, em primeiro lugar, o Makeup Ré. Quando eu tomei ele a primeira vez, meu cabelo tava chanel e ele cresceu, ficou mais ou menos aqui. E assim, você percebe o crescimento muito rápido e acelerado. E todas essas vitaminas crescem o cabelo e crescem a unha e fortalecem também, tá? Algumas também até ajudam na pele. Tem duas aqui que eu tomei que ajudou na pele do rosto. A terceira melhor vitamina de crescimento capilar é a Capitrate. Que também tem exatamente a mesma fórmula do Makeup Ré, tá? E do Levitam Ré. Mas, ela cresce acelerado, porém, cresce um pouco menos do que a Levitam Ré, tá meninas? E ela é mais em conta. A Makeup Ré, que é em primeiro lugar, ela custou R$99,00. O Levitam Ré, eu paguei R$60,00 a última vez que eu tomei. E o Capitrate, eu acho que foi uns 20 e poucos reais, uns 24 reais. A quarta melhor vitamina pra crescimento capilar foi a Vita On. Essa era uma que eu nunca tinha ouvido falar, mas que me deu um resultado até bom. Não foi um resultado excelente, mas foi um resultado muito bom, que cresceu além do normal, sim. E que deu pra ver o resultado do crescimento. E a quinta e última, gente, são duas que dão exatamente o mesmo resultado. É a Centrix Mulher Hair e a Suplevit Mulher. Essas duas, elas são pro cabelo, pra pele e pra unha. Então, elas fazem todo o tratamento. As outras, é só cabelo e unha, tá? Então, essas duas aqui, a Centrix Mulher Hair e a Suplevit Mulher, elas duas são excelentes pra pele, pro cabelo e pra unha. A minha pele ficou maravilhosa. Ficou uns dois, três meses sem sair um clave, sem sair uma espinha. Porque realmente ela é muito boa pra pele, tá, meninas? Essas duas. Então, se você tá querendo um tratamento que já vai ajudar no cabelo, na unha e na pele, é Centrix Mulher Hair. Essa é uma vitamina. E a outra é a Suplevit Mulher, tá? Então, meninas, todas essas vitaminas, eu já tenho resultado, já tenho resenha delas aqui no canal. Eu tenho até uma playlist que é pra vitaminas de crescer o cabelo. Eu vou deixar ela no card aqui pra vocês conferirem também, depois. Lá tem a resenha de todas essas vitaminas e de outras também. Então, essas foram as cinco melhores vitaminas de crescimento capilar que eu já tomei. E que eu vou tomar de novo, com certeza. É importante você saber o que antes de tomar uma vitamina dessa. Todo mundo pode tomar. Não tem contraindicação. Não engorda, tá? Então, é super tranquilo. Então, ele é só um suplemento que vai completar a sua alimentação. Porque tem umas vitaminas pra completar. Que às vezes você se alimenta bem, mas o seu organismo não consegue reter a vitamina nele. Então, nesses casos, a gente faz isso, tá gente? Que é tomar o suplemento pra aí selar tudo e poder dar toda a vitamina que o seu corpo precisa, tá? Então, é isso. Esse foi o top vitaminas. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha no vídeo se você gostou. Compartilha com as amigas, tá bom? Se inscreve no canal. Beijo grande. Comenta aqui embaixo se você já tomou alguma dessas vitaminas, tá? Me fala aí. Porque algumas delas, muitas leitoras já tomaram. E se você quer ver alguma resenha de alguma vitamina que eu não falei, deixa aqui embaixo o nome, tá bom? Beijo, amo vocês, tchau, tchau e até o próximo vídeo.